Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E no vídeo de hoje, a gente veio responder várias perguntas que tem chegado pra gente. São perguntas ponêmicas. E a maioria delas envolvem... O seu pênis. Pau! 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 Ela quer pau! Tamanho do pênis. Tamanho do pênis, se existe cirurgia pra aumento de pênis, como aumentar o pênis sem cirurgia. Como lidar com pinto pequeno, é... Tirando o elefante branco da sala. Segundo a OMC, o tamanho médio do pênis no Brasil e no mundo é entre 15 a 16 centímetros. Então, se seu pau duro, na base até a cabeça, tem 15 centímetros, aí você pode dar aquela dobrada na régua, assim, pra valer a formatura. Tá no tamanho da média mundial, cara. Você passou de ano... Paciência. É, perfeito. Se seu pênis mede menos do que isso, em alguns casos, medidas de 10 a 11 centímetros, você tem realmente o pênis pequeno. E isso pode acarretar problemas pra algumas pessoas. Por que a gente se preocupa tanto com o tamanho do próprio Paulo, Léo? Então, isso é uma coisa interessante, porque, convenhamos, se você é um consumidor, sem preconceito algum, quem que vai falar mais mal do produto? Não, consumidor. Vai dirigir mais. Tá, certo. Considerando que a mulher é a consumidora, né? Ela que vai avaliar com maior propriedade, ela que vai interagir melhor com aquilo lá. Mulheres, avaliam. Elas são as que menos perguntam sobre isso, as que menos questionam sobre isso. Não. Elas mais de boa, cara. Um caralho! Um caralho que mulher adora falar de tamanho de rola. Não, mas assim... Adora, é o principal papo de mulher. Então, mas eu sou... Mas quanto é mais da roda, filho da puta, é grande, é pra direita, é pra esquerda, parece uma bananinha, parece um vitinica. Não, pergunto, o formato, tudo bem, tranquilo. Mas elas não, tipo, elas não largam o cara porque o cara tem um pene de virada pra direita. Ah, sim. Ela não largam se o cara tem um pau muito pequeno. Mas eu conheço mulher que já deixou de ficar com o cara, porque o cara tem pau pequeno. E não é uma, e não é duas, e não é três. É mais do que essa mão daqui que contou pra mim que não transou com o cara de pau pequeno. Mesmo assim, você falou tipo assim, meu, achei muito pequeno, ou pelo contrário, achei grande demais e não quis. É, então, de grande demais eu já ouvi vários relatos, assim. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje, hoje, é filme pornô. Então, todo mundo tem a referência do filme pornô e acha que o pau do King de Bengala é a média mundial. Pelo amor de Deus, isso não é a média mundial. Não é. Se eu dividir em dois, aí talvez seja. É, talvez gigantesco. Ainda assim vai ficar um pouco estranho, né? Não é, cara. O tamanho do pênis, ele é completamente diferente do que você vê em filme pornô. Então, para de ficar bolado com isso. Cirurgia de homem peniano é uma realidade, ela existe. Pra casos que você tem muito problema de autoestima, ainda já não é recomendado. É muito mais por questões que você tem de fisiologia, problemas penianos que os caras fazem. Porque a cirurgia mais popular que existe, ela solta a base que tem pra dentro do osso seu. Ela é tipo... É como se estendesse, sabe aquele cabo que você puxa, ele sai um pouquinho do coisa? Então, ela pega um pouquinho que tem... Eu tô com a mão aqui. Ela pega uma partezinha que tem do seu pênis e faz tipo um... E puxa, tipo você ganha... Isso é o que os transexuais fazem, né? Quando você puxa um negócio... Não, não. Eles fazem uma coisa completamente diferente. Ah, eles botam pra dentro. É. Então, tipo, o cara solta aquela basezinha, faz um... E você ganha mais dois centímetros de pênis. E é isso. É isso que tem pra você fazer, cara. Qualquer coisa a mais do que isso é muito perigoso. Pondo a sua saúde em risco, é um problema pra você. O que eu... Figura pública... Figura pública, né? É... O que eu recomendo pra você é... Cara, Deus te deu isso daí, velho. Aprende a usar. Eu acho que é assim, você tem que pensar. Não adianta você ter uma Ferrari em casa e ter um... E andar num bairro cheio de lombada. Se você não souber usar a máquina que você tem... Tipo... Imagina, você tem um carro super foda. Você tem um carro de 30 centímetros. Aí você não sabe usar. Você vai pegar uma menina, vai machucar a menina. Tipo... Ninguém vai sentir prazer. Não vai ser legal com os dois. Eu acho que... Essa é a primeira coisa. Você tem que saber lidar. E tipo, meu... Se você souber fazer a coisa bem direito. Se você souber usar preliminares. Se você souber dar prazer pra mulher. A mulher, no final, ela não quer um homem britadeira. Não quer, tipo, uma espada de... Uma escala em burro. Assim, enterrar um negócio lá. Como se não houvesse amanhã. Tem que ter, meu... Carinho. Tem que ter pegada. É isso aí. E todas essas coisas que eu tô falando aqui. Não envolve, tipo, meu... Tamanariamente do tamanho do todo também. Então... Velho, você tem isso daí. Então... Porra. Ah, não tenho pau grande. Velho. Beleza. Paciência. Então, vamos aprender a cacar de boca na menininha. Vamos aprender... Os dedos mágicos. Como diriliana, né? Não é? Meu diriliana. Você pode aprender a fazer um monte de coisa, cara. Eu acho que é muito mais uma questão de autoestima e se aceitar. Você tem que aceitar o seu próprio corpo. Porque, porra, é o seu próprio corpo, cara. Tipo, o que você pode mudar? Posso emagrecer? Posso, sei lá, cortar o meu cabelo, fazer a minha barba? Pode. Beleza. Isso dá pra fazer. Agora, tem coisas que não dá, cara. Quer uma dica? Dá uma parada no gramado aí em volta que vai fazer seu peixe ficar melhor. Você tem uma basezinha. É. E outra coisa, tipo, a mulher, ela tem, sei lá, 11 centímetros até a região interna da vagina, onde é prazerosa. Além disso, ela tem o clítoris que, tipo, basta uma boa flexão ali. Então, você não precisa, nacionalmente, ter um pau de 25 centímetros. Não é? Então, como pra tudo na vida não é força, não é tamanho, é jeito. Pode. Aceita o pau que você tem. Não é que eu posso ganhar o meu pau. Não, não vou falar. Não, não, não. Não, aqui não. 2 milhões de dólares ou 2 centímetros de pênis? É que, cara, com 2 milhões de dólares eu conseguiria um monte de coisa que 2 centímetros de pênis não me daria. É, com 2 centímetros de pênis você ganha fama. Não, 2 centímetros... Você sabe o tamanho? 2 centímetros a mais não ajuda. Pode não ajudar porra de novo. É, é, é. Ah, 2 centímetros a mais, porque não tem nada, é 2 centímetros. Pra um coreano é triste 2 centímetros, não é? É, desculpa, coreano. E esse foi o nosso vídeo sobre pintos da semana, no Manual do Pinto Moderno. Se você tem a rola pequena, você pode assinar o canal. Se você tem pau grande, você pode curtir esse vídeo. E é isso. A gente é baixo assim. Mais 2 centímetros, não sei lá. É, cara, é. Dá pra fazer um... Você que tá solteiro, dá pra fazer uma zoeira. Dá pra fazer um xixi assim, a água caiu, muito dói. Ah, tá geladinho. Brincar de isso. Brincar de Indiana Jones. Fazer um pintocopter. Pintocopter, eu tenho uma coisa que eu nem capisco. Eu adoro essa palavra. Só porque eu gosto tanto dessa palavra, ela vai ficar passando aqui na nossa frente. Pintocopter. Passa na frente aí, ó. Não, vai ficar só aqui em vocês. Vai ter uma nuvem de pintocopter. Valeu.